E depois de nossa primeira jornada com a Kombi Manezinha até o litoral do Paraná Chegamos finalmente em Pontal do Sul pra fazer a travessia pra paradisíaca Ilha do Mel E pagamos 35 reais na passagem de ida e volta de barco para a ilha E foi ali que nós começamos mais uma nova e incrível jornada E depois de nossa jornada com a Kombi Manezinha Independente do lugar que a gente está, a gente não pode dar um rolê sem perrengue Estamos chegando Não é uma boa ideia vir para Encantadas de Mala, gente O ideal é aqui, uma mochila cargueira Mas a gente não tem, então a gente usou o que a gente tem, que é uma mala Quem não quer passar perrengue que nem a gente, tem uns, lá na praia mesmo tem um pessoal que fica com uns carrinhos E eles transportam as suas bagagens até os seus lugares É aqui, ó, é aqui É pra ser Olha, se não for, vai ser mais um perrengue Estamos em uma residência pertinho É, também acho A gente acabou de entrar numa casa que é uma residência Erramos Olha, a Ana controlando o mapa Meu Deus do céu Mas, peraí, deixa eu mostrar para vocês a minha defesa Aqui, ó Mas bora lá, deixa eu ver Ele deu até o anúnciozinho de você chegou Olha A Ana, gente Essa menina com o mapa na mão não tem condição Ela manda para o Detran que não existe Agora a gente chegou aqui, a gente deu um rolezão com essa mala pela areia E a gente está completamente longe do lugar Porque se a gente tivesse continuado pela praia, a gente já chegou lá Mas, é bom que a gente já conheceu um pouco da ilha, já desbravamos A nossa mala nunca tinha vindo aqui Então, o que você tem a dizer, amor? Nada Nada a informar E, gente, demos uma volta de uns 3 quilômetros E olha só onde que nós estamos Do lado do lugar que a gente chegou de barco E agora, como é que passa aqui? Dias de luta Dias de glória Bom dia! Hoje vocês vão conhecer nossa nova casa aqui na Ilha do Mel Esse aqui é o role de entrada da nossa casa Onde a gente coloca nossos chinelos E aqui vou mostrar pra vocês o sistema de segurança reforçado que existe aqui na nossa mansão Primeiro você tem que abrir esse zíper aqui Aí você abre essa camada E aqui tem uma tela mosquiteira Pra que os borrachudos não comam a gente vivos E a gente abre mais um zíper E mais esse zíper Até que finalmente A gente tem A entrada da nossa casa na Ilha do Mel Agora eu vou apresentar pra vocês aqui a nossa casinha Nossa humilde casinha aqui na Ilha do Mel Aqui então vocês já chegaram na nossa sala Que é mais ou menos aqui É a nossa sala de estar Daqui pra trás É o nosso quartinho Olha só Temos aqui o nosso quarto Nosso cobertorzinho Que é o nosso saco de dormir Porque fez muito frio ontem à noite Então a gente abriu o saco de dormir Que era um colchão Mas virou cobertor Muito frio na perspectiva da Ana, né? É Mas você também se tapou com o cobertorzinho Que eu acordei Eu vi você todo cobertorzinho também Com o nosso cobertor À noite eu sempre me aproveito dos cobertorzinhos da Ana Às vezes ela fica sem Eu fico sem E ele todo tapado Aqui na entradinha da barraca A gente tem armado aqui o nosso home office Que é conectado com esse sistema elétrico Olha só Esse aqui é o nosso sistema elétrico Que abastece aqui nossos notebooks Celulares Feito um gato É um gato que vem aqui, ó Dos nossos vizinhos Dá oi aí, vizinha Olá Obrigado pela elétrica, vizinha É gato Lá é a fonte principal de energia elétrica Vai pra barraca deles Dali passa de uma extensão Que vem pra cá Aqui ao lado nós temos o nosso guarda-roupa Junto com o nosso sistema de resfriamento da barraca Que é esse cooler também emprestado pelos nossos vizinhos Olha só, esse cooler aqui, ó Nosso super mega ventilador Vou ligar pra vocês sentirem a potência dele Cadê a tomada aqui, amor? Cadê? Aqui, ó Eita, caiu o cooler Caiu o nosso sistema de refrigeração É que ainda falta o técnico Segura aí, amor Ó Vou ligar ele aqui, ó Olha aí, ó Faz altos ventos, né? Faz altos ventos Essa noite chegou a dar Por isso que ficou meio friozinha essa noite Porque... Tá bom Esse coolerzinho aí deu uma esfriada É bom, o negócio é potente O único problema desse cooler É que se você encostar o dedão à noite dormindo Ele decepa seu dedão E saindo aqui da barraca Nós temos aqui, ó Nosso varal Nossas roupas penduradas Nas toalhas Calção Aqui nós temos banheiro Tem chuveiro quente Também temos chuveiro na rua Aqui na nossa casa A gente anda assim, ó Pesão na areia E aqui na frente Fica a nossa cozinha E essa aqui É a nossa cozinha E aí, rapaziada? E hoje nosso café da manhã Vai ser o quê, amor? Maçã Nós vamos passar nove dias aqui na Ilha do Mel E a partir de hoje nós temos um decreto Está proibido o uso de qualquer roupa Que não sejam trajes de banho O erro que nós cometemos E o que a gente já percebeu É que a gente trouxe muita roupa Aqui pra Ilha do Mel E a gente trouxe pouca comida A gente já deu uma rodada por aí E uma das coisas que nós notamos É que realmente Como nós estamos literalmente ilhados Os preços de alimentação aqui É um pouquinho mais salgados A gente conseguiu uma hospedagem Que não foi tão cara A gente ficou num camping E isso reduziu bastante O nosso custo de vida Aqui na Ilha do Mel Só que se a gente for comer Todos os dias aqui no restaurante Durante nove dias A gente vai entrar em falência A gente decidiu aqui Que a única refeição Que a gente vai fazer Em restaurante É almoço E ainda olha lá Porque a gente conseguiu conversar aí E negociou pra ser R$25,00 livre pra gente Porque a gente vai ficar Vários dias aí A gente chegou ontem Aqui ó Por esse trapiche Aqui na praia de Encantadas A Ilha do Mel Ela é dividida aí Entre duas regiões Mais conhecidas Que é Encantadas Onde a gente está Que é uma região aí Um pouco mais ruts Um pouco menos de estrutura E lá O outro lado da ilha Que é Nova Brasília Que aí é uma outra região Que a gente ainda não conhece Aí o nosso camping Ele fica Do outro lado da praia Porque aqui ó Na beira mar Na orla da praia Onde se concentra A maior parte aí De hotéis De pousadas De restaurantes Tem aí umas duas Ou três lojinhas E o nosso camping Fica lá do outro lado Quase lá no final da praia Que aí a gente atravessa Toda a praia Pra vir aqui no mercado Esse aqui é o preço do arroz Dez reais Esse pacotinho de arroz O que está nos mais Chamando atenção É que o miojão Está dois reais E eu acho que esse aqui Vai ser nosso almoço hoje Só que a gente vai levar O miojo da Mônica Que é o mais gostoso Dos miojos Faz muito tempo Que eu não como miojo Hum, sabor caldo de feijão Olha só Diferente, hein Faz muito tempo Que a gente não come hoje, né Nossa Sei lá Uns quatro anos Nossa Bastante tempo Pra tomar aquela cervejinha Na beira da praia Olha só Seis pila Buds Seis pila A gente vai tomar Proibido Que é três reais É proibida E achamos aqui Um pãozinho também Pra gente comprar Seis reais o pão Acho que a gente vai pegar Um pão Alguma coisa Pra passar nele Pra ir comendo, né Porque eu estou morrendo de fome Nossas compras super maduras Cerveja, miojo e pão A Ana falou que a gente tem que pegar Uma cenoura e uma laranja Porque se a gente comer só isso aqui Por dois dias A gente vai morrer E não vai sobreviver Até o final do rolê A gente morre dois dias com isso, gente Não dá Pra fechar as compras A Ana pegou esse salgadinho barato Ó, pegamos tomate Cenoura, cebola Isso aqui Essas cervejas baratas Esses miojos Um pão Maionese barata Salgadinho barato Fruta Quarenta reais E com esse pôr do sol incrível A gente vai finalizando mais um dia Nesse paraíso Que estamos hospedados Nos próximos dias Olha isso, gente Que privilégio Estar vivendo esse momento Eu e a Ana A gente estava conversando hoje Sobre uma parada, né Se a gente estivesse ainda Na nossa vida de advogados Lá no mundo corporativo Trampando como a gente estava trabalhando A gente até podia Ter mais dinheiro no bolso Lutar com mais dinheiro no banco Só que muito dificilmente A gente estaria nesse lugar E eu nem sei se eu chegaria A passear aqui nesse lugar Se a gente chegaria a viver Experienciar O que é estar Em Ilha do Mel Com certeza não Com certeza A gente nunca Viveria tudo o que tem vivido Feito tudo o que tem feito Às vezes na vida Você precisa de um pouco de coragem Um posicionamento Para a gente tomar Aquele caminho Que a gente sabe Que faz o nosso coração vibrar Aquilo que nos faz feliz E a gente fechou um ciclo Da nossa história Que muita gente Dizia que era loucura Que a gente tinha estudado Tanto tempo Para chegar naquele Patamar da vida E hoje a gente sabe Mais do que nunca Que a gente tomou Uma decisão corretíssima Viver a vida que a gente quer Da forma que a gente quer Às vezes com mais conforto Às vezes com menos conforto Mas sempre num hotel Mil estrelas Viver a vida que a gente quer 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 Viver a vida que a gente quer